Para a capital, vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente sobre a situação do Pantanal. A gente tem falado muito, Matheus, aqui a respeito desse período de estiagem, período muito seco, umidade relativa do ar muito baixa e agora aumenta as queimadas, né? É o período que, infelizmente, tem muitos registros, algumas pessoas colocam de propósito, mas, por outro lado, tem os focos, como ocorre aí no Pantanal, né? Que, inclusive, tem sido encontrado muita dificuldade para controlar o incêndio nesta região. Bom dia para você. É isso aí mesmo, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu venho atualizar essa situação no Pantanal, porque Mato Grosso do Sul já decretou situação de emergência por 180 dias desses municípios que foram atingidos pelos incêndios florestais. Com essa medida, o governo do Estado pretende garantir a mobilização de todo o Executivo Estadual para atuar sobre a coordenação da Defesa Civil nas ações de resposta a esse desastre, na reabilitação do cenário ou mesmo na reconstrução do bioma. Tudo isso devido à piora das condições climáticas, com estiagem prolongada e ventania, que acabam se tornando ali um verdadeiro combustível para a propagação do fogo pela vegetação seca. Pelo decreto, também está autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de combate ao fogo e também a realização de campanhas de arrecadação de recursos para facilitar as ações de assistência à população que foi afetada por esse desastre. Os voluntários e profissionais da linha de frente de combate aos incêndios poderão entrar em casas e prédios para prestar socorro ou determinarem a evacuação do local. Também foi autorizado pelo decreto o uso de propriedades particulares no combate às chamas em caso de iminente perigo público. Se houver dano, os proprietários terão a garantia de indenização. A cada hora que se passa, mais de 100 hectares estão sendo consumidos pelas queimadas na região pantaneira. A área queimada neste ano no bioma já passa dos 600 mil hectares. Para se ter uma ideia, a fim de comparação, essa área equivale a três vezes a área de uma cidade como São Paulo. Lembrando que esses dados são do Laboratório de Aplicação de Satélites Ambientais, o LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desses mais de 600 mil hectares, mais da metade das queimadas ocorre aqui no sul do Pantanal. Nesse momento, 2.521 focos de calor estão ativos em 61 propriedades. Situação bem crítica, Ana. Exatamente, Matheus. Uma situação bastante complicada. A gente tem visto aí os esforços do Governo do Estado, o Ministério do Meio Ambiente também, empenhados, né? Realizando várias reuniões na tentativa de combater esses focos. A gente fica aqui na torcida porque é uma tristeza ver o que está acontecendo no Pantanal. Sempre nesta época do ano, período de estiagem, é isso. Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação. Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande, trazendo informações hoje pra gente, falando sobre os incêndios no Pantanal. 7 horas e 21 minutos, 7h21, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações.